Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metróleo Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E hoje estamos trazendo pra vocês aí nada mais nada menos que o novo trailer do Ark galera Sim, Ark 2 aí foi anunciado, uma surpresa pra mim, surpresa para muitos youtubers Até youtuber que não grava Ark deu aquele jeitinho, gravou Nossa, eu fiquei impressionado, nossa que coisa linda Os caras que nem sabem sobre o jogo, né? E acabaram gravando aí as suas impressões de tão fabuloso que ficou Mas, tirando isso galera, sim, o jogo em si pelo menos o que dá a entender vai ter muita coisa nova E, bom, o que o pessoal tá especulando muito Vin Diesel será um personagem jogável, terá uma história, terá um sistema de, não somente o crafting, né? Porque o Ark, ele tem o fim, né? Tem a história dele, mas não é tão focado numa história Tipo algumas putzines, mostrando você fazendo algumas coisas e tal Ele é focado mais no PVP, construção, craft, entre outras coisas Mas, esse daí, vai ter uma história, vai ter um sistema, assim, de uma história mais detalhada, né? Que não seja somente você vai lá, faz o último boss, faz todos os bosses e depois faz o fim do jogo E mostra e depois você continua jogando Mas será que nesse meio tempo que você estiver craftando, você vai encontrar alguma coisa no meio do jogo Que vai dar uma cutscene, alguma coisa do gênero, entendeu? É isso que o pessoal tava especulando bastante E os nossos amigos, né? É que todo mundo sabe, os dinossauros não poderão faltar Vão ter os dinossauros, normal, vai ter tudo Mas, essas criaturas que aparecem no início, né? Que parecem alguns ogros, alguma coisa assim Igual no Senhor dos Anéis, né? Que tem aqueles bichos lá que lutam contra os humanos Será que terá algumas criaturas diferentes? Por exemplo, terá os humanos pra você escolher E essas criaturas, né? Pra você escolher também como jogável Sei lá, cara, tive muita especulação Não foi dado detalhes Muitas pessoas vieram falando Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo Mas eu pesquisei a fundo, galera Não tem detalhes Não tem nada detalhado ainda do que vai acontecer no novo Ark Apenas sabemos que Teremos o Ark Teremos o Vin Diesel como um dos protagonistas, né? E também teremos essas criaturas Que com certeza serão jogáveis, né? Tribo contra tribo Aquele sistema de PVP O Craft não vai deixar de faltar Isso daí já foi confirmado Ah, e o pessoal tá muito ansioso, galera O hype tá gigantesco Para o Ark 2 O principal Que me perguntaram foi o seguinte Metralha Sobre a criança Você viu que tem uma criança no meio Será que teremos crianças Né? Pra gente tá jogando Será que teremos crianças Na tribo Pra gente cuidar Fazer alguma coisa Será com Será Um sistema mais detalhado Como eu digo detalhado, galera Tipo assim Teremos Novidades Assim que Basicamente Saem fora do primeiro Ark E como vocês podem ver Sim Ele tem os implantes, galera Os implantes É... Eles tem os implantes Pra tá Fazendo o sistema todo Irmão É... Me pegou de surpresa, galera Tô bem Entusiasmado A nova geração Tá aí É... O pessoal tá falando muito Sobre a nova geração Ele vai sair pra nova geração E... Isso me deixa muito feliz, galera Que apesar da gente ter pego O Xbox Series X Estamos aí com ele Vamos continuar com ele E vamos trazer muitos gameplays Cyberpunk Tô jogando Não trouxe gameplay Porque todo mundo tá fazendo Então se eu trouxer Alguma coisa ou outra Mas o meu foco mesmo Vai ser no Ark Aí quando sair o Ark 2 E vamos trazer aquela nubice Vamos fazer tudo certinho Pra dar várias risadas Bom E a seguir, galera Vai ter um trailer Da série animada Que vai ser muito bacana Também Vou deixar vocês assistindo Esse daí eu não vou dar muito Minha opinião Porque basicamente Ainda não tem detalhe nenhum Sabemos que vai ser em 2022 E o Ark também Pelo jeito, galera Muita gente tá especulando 2021 Eu creio que não 2022 Eu acho que aí sai Então tamo junto É nós Valeu MetalGamer Com mais um vídeo pra vocês E fiquem com o trailer Da série animada De Ark Minha bondade Mãe Dizem-me as histórias Estas são minhas estrelas Estas são minhas estrelas E isso não é um futuro Se fosse Eu veria minha esposa De novo Eu vou Estarar meu filho Em minhas mãos Eu encontrei em minha vida Que uma sensação de perdão É inescapável A morte Esmeralda nos todos Em sua época Esse lugar Conta mais Esmeralda Que você pode sonhar Esmeralda Esmeralda Que só eu Posso Esmeralda 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 Para mim Esmeralda Você sente O balanço da nature Há sido alterada Há alguém Outro Que pode mudar Nosso destino Que poderia nos Vá-nos Da escuridão E ainda Eu me pergunto Há-Ten E se Esmeralda Neste Esmeralda Neste Esmeralda Ela pode Esmeralda 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 Há-局 Há-tas 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 Dox Há-tas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto